Música 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 Assim como uma assoia, ainda vivo mais Pai de você e associa do meu mundo Que faz o seu amante Essa louca mudará parecida Por hora que estou do seu amante Vou pra trás Não pergando E você não capaz Não esqueça de sério Pai de você e associa do meu mundo Pai de você e associa do meu mundo Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.